A escrita, que no livro impresso havia encontrado um asilo onde levava sua existência autônoma, é inexoravelmente arrastada para as ruas pelos reclames e submetidas brutais heteronomias do caos econômico. Se há séculos ela havia gradualmente começado a deitar-se, da inscrição ereta tornou-se manuscrito repousando oblíquo sobre escrivaninhas, para afinal acalmar-se na impressão, ela começa, com a mesma lentidão, a erguer-se novamente do chão. Já o jornal é lido mais a prumo que na horizontal, filmes e reclames forçam a escrita a submeter-se de toda a ditatorial verticalidade. E, antes que um contemporâneo chegue a abrir um livro, caiu sobre seus olhos um tão denso turbilhão de letras cambiantes, coloridas, conflitantes, que as chances de sua penetração na arcaica quietude do livro se tornaram mínimas. A citação que eu li para vocês é de Walter Benjamin, e ela casa muitíssimo bem com a fotografia de Bob Hyde. Sobre esse fotógrafo, eu não consegui praticamente nenhuma informação em pesquisas na internet. Eu sei, no entanto, que ele é inglês e que fotografou as imagens que eu vou apresentar para vocês lá pela década de 1950. O que tem de muito interessante nele, para os trabalhos que eu faço aqui no canal, é que, apesar dele não ser ou não ter uma larga recepção, ele dá uma figuração imagética muito precisa para aquilo que, na citação, Walter Benjamin queria dizer. O fato é que, com o advento da grande metrópole capitalista e com as suas necessidades de venda, de circulação mercantil, a escrita volta a deixar lentamente a sua horizontalidade e passa a ter, conquistar, uma verticalidade em sentido próprio, que a gente pode identificar, por exemplo, nos anúncios neon, nos outdoors, enfim, nos cartazes publicitários e coisas dessa natureza. É muito interessante, para além disso, que a cidade, as grandes cidades em particular, acabam por ficar saturadas de signos, de caracteres, de frases, de letras e, muito curiosamente, em muitas circunstâncias, o próprio texto acaba tendo valor imagético. De todo modo, eu queria introduzir esse assunto e passo para vocês a seguir um slideshow com imagens do Bob Hyde e eu acho que vocês vão entender aquilo que tanto Walter Benjamin disse, quanto aquilo que eu tentei explicar para vocês sobre essa transição que faz a escritura. E aí 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 Só para finalizar, vou indicar para vocês que deixo na descrição do vídeo um link para uma página que contém mais fotografia, mais fotografias do que aquelas que eu mostrei do Bob Hyde e algum tipo de esclarecimento sobre a vida do fotógrafo. Eu espero que vocês gostem da obra deles e espero que vocês também se encantem com o tipo de indicação que Walter Benjamin fez, se dando conta de que as cidades contemporâneas, capitalistas, modernas, estavam se transformando em livros, livros cuja grande escritura é a escrita publicitária. E aí